Olá Nação Ranger, tudo bem com vocês? Voltamos com o quadro Só Duas Perguntas, aquele quadro onde nós respondemos duas grandes dúvidas do universo de Power Rangers, nós teorizamos também, e por que não levantamos outras dúvidas acerca desse universo, até porque Power Rangers é uma franquia muito vasta e tem muita coisa ainda para nós comentarmos. E se você chegou agora no Megapower Brasil, vem comigo para mais um Só Duas Perguntas, aproveita para se inscrever no canal, ativar esse sininho que está aqui embaixo, que é o Power Sinto das Notificações, e também deixa seu Power Like para avaliar o Megapower e impulsionar o nosso canal para outros fãs de Power Rangers. Existem outras equipes perdidas? Outros poderes nunca antes vistos na Terra? Que história é essa, Rafael? Poderes nunca antes vistos na Terra? Nunca ouviu falar nisso. Então, se você nunca ouviu falar é porque você não acompanha o Megapower Brasil, porque eventualmente a gente está comentando sobre esses poderes, que foram poderes apresentados na temporada Power Rangers Super Megaforce de 2014. A temporada em questão, os Rangers tinham o poder de se transformar em equipes do passado, presente e futuro, só que em um determinado momento da temporada eles começaram a se transformar em equipes que não haviam aparecido ainda em Power Rangers e deixou todo mundo confuso naquela ocasião. Prism, Bleach, Supersonic, Squadron, que história é essa? Só que aí, anos depois, a Boon Studios veio com seu lápis mágico e fez um retcon maravilhoso e começou a adaptar essas equipes em histórias únicas e exclusivas, como é o caso de Supersonic, que é uma adaptação de Five-Men, uma história bem pesada, inclusive envolvendo o Cycle Ranger Verde. E recentemente, no quadrinho solo de Astronema Herdeira da Escuridão, os Flashmen, que foram adaptados para Power Rangers Prism, fizeram sua primeira aparição. As outras equipes que apareceram em Super Megaforce não tiveram sua chance ainda de brilhar nos quadrinhos, mas eu acho que isso vai acontecer eventualmente. Mas o lance, essa pergunta veio à tona, porque se a gente for voltar um pouco no passado, lá em Power Rangers de Notrovão, no episódio 18, para ser mais específico, o episódio A Briga de Ethan, Tommy e Kira estão arrumando lá os documentos de Tommy no laboratório dele e aparecem várias pastas com símbolos de equipes de Power Rangers, e são essas equipes. Nós temos Resgate, Galáxia Perdida, Supersonic, que é Five-Men, Squadron, que é Dairanger, Prism, que é Flashman e Blitz, que é Changeman. Só que aparecem três outras equipes que não apareceram em Super Megaforce e também não apareceram nos quadrinhos, que é Sun Vuka, Goggle Five e Live-Men, também séries Super Sentai que não foram adaptadas para Power Rangers. Na ocasião, eu acho que foi apenas um easter egg mesmo para homenagear séries japonesas, mas agora com a Buen Studios, tudo está em jogo e a gente pode levantar a pergunta. Será que nós veremos essas três equipes no universo expandido de Power Rangers? Você acha que vai rolar, Rafael? Então, no presente momento eu acho que não vai rolar, até porque eles precisam adaptar as equipes que aparecerem em Super Megaforce. Blitz, que é Changeman, não apareceu ainda, Lightning, que é Maskman, não apareceu, Squadron, que é Dairanger e Batalha, que é Dynamite, não fizeram ainda suas aparições nos quadrinhos. Talvez depois as outras três apareçam, caso a Buen Studios queira revisitar Dino Trovão e pegue esse episódio e coloque ele como episódio importante para a lore, para a mitologia da franquia. Eu acho que no momento não vai rolar, até porque a Buen Studios está trabalhando com temporadas mais antigas, como Espaço, Galáxia Perdida e Marimorff. Então, Dino Trovão talvez fique um pouco mais para frente, mas eu gostaria muito de ver essas três equipes aparecendo em algum momento da história de Power Rangers. Capacete quebrado e o uniforme rasgado, isso aí é um sinal que nós tivemos uma grande batalha de Power Rangers, uma batalha de proporções épicas. Mas por que depois que acontece a batalha e os Rangers mofam novamente, os uniformes estão impecáveis? Essa é a segunda pergunta de hoje. Vale lembrar que os uniformes dos Power Rangers, apesar de parecerem tecidos na televisão, eles são feitos de uma liga de energia proveniente da rede de mofagem, que se modela no corpo do usuário e que se manifesta de forma orgânica, como vimos no filme de 2017, por exemplo. E até mesmo os Power Rangers que são criados por seres humanos possuem um material específico para os seus uniformes. Em Power Rangers RPM, a doutora K menciona que os trajes dos seus operadores de série são feitos por nanofibras de automontagem com a liga de memória de forma intercelular, ou seja, os uniformes se moldam ao usuário e caso sejam destruídos em combate em uma nova morfagem, eles serão reconstruídos. Resumindo, a rede de morfagem restaura os uniformes porque são feitos de materiais não identificados no planeta Terra, materiais feitos pela própria rede através de uma liga de energia. Mas e você que está do outro lado, você tem alguma outra dúvida do universo de Power Rangers? Deixe aqui na seção de comentários, não esquece, é claro, de seguir o Megapower nas redes sociais, principalmente no nosso Twitter, twitter.com.br megapowerbrasil, e o Instagram, onde várias curiosidades são postadas por lá também, instagram.com.br megapowerbrasil, assim como o Twitter. E se você quer ajudar o Megapower, tem um projeto de financiamento coletivo que é o apoia.se, apoia.se.br megapowerbrasil, onde você pode ajudar com um pouquinho ou um poucão a transformar nosso centro de comando virtual em um grande centro de comando físico com muito mais conteúdo, podcast, live, dentre outras coisas. E você pode fazer parte do seleto grupo de heróis, onde o Bruno, Vinícius Guedes e Rafael Augusto estão integrados. É isso, galera, nos vemos muito em breve e que o poder o proteja. E você pode fazer parte do seleto grupo de heróis, onde o Bruno, Vinícius Guedes e Rafael Augusto, Vinícius Guedes,